Digo uma coisa que tem que entender que eu te bato, te bato, nem coloco no caixão seu corpo, eu deixo no asfalto. Então, cê vai pegar a visão que eu quis salvar, só que se cê não quer, parceiro, eu não vou te ajudar. Sabe por que que eu sou MC? Minha obrigação é te mostrar o caminho, não te obriga a seguir. Eu moro, cê neurônio, cê caô, cê falou bem da tua coisa, cê vai escorrer tudo o que cê plantou. Só que agora eu te falo nesse momento, vai ser nada, porque cê só plantou o vento. Tá suave, então eu chego aqui, eu não fico no caixão, você falou muito, mas no final não falou nada, ou seja, cê só falou nada com água. Não, não é nada com nada, cê sabe, eu quero creio, que pra você pode ser vento, pra mim é o que esse gênio, é tudo um ponto de vista. Cê tem que sair dessa caixa e olhar a perspectiva de outros artistas. Realmente, mas realmente, eu te falo uma verdade, cê sabe que agora eu vou entrar na sua avance, na minha igreja. Pô, você é otário, parceiro, eu acho que eu vou ter que indicar logo o dicionário Cê sabe que cê é freguente, é batalha de rima Não pra você limite a palavra três vezes Tá com seu amigo, eu tô aqui no porto Mas, de nada, você se envolve Você é nada que é artista Mas, que artista é esse que eu ajudo o outro que tá morrendo fora Ué, eu adjo tudo pra eu te sentir Eu te mostro o caminho, eu não te ouvi pra seguir Sabe com quem que você vai se perder? Pra não dar uma cruzada, mas é a sua perna que vai correr pra você Mas, hoje eu te falo uma parada, mas sou visada Eu venho com a sua minha caminhada, nunca te pedi nada E cê tá falando isso Você é sem juízo É isso, parando pra ter o primeiro round Agora é legal, daquele jeito, cês já sabem, né Tão parando pra quem gostou das irmãs do meu mano, o Frost Amém Parando pra quem gostou das irmãs do meu mano, o Night É isso mesmo Próximo a zero, o que terminou, começa a 4, 2, 2, 2 A batalha da tênis, meu filho Se não perdeu nada pro rap, você nunca vai ganhar Vai matar ou vai morrer Vai morrer, vai matar A batalha é bem mais escura, vai tudo aparecer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Vai morrer, vai morrer Vai morrer, vai morrer Vai morrer, vai morrer Vai morrer, vai morrer Demorou, eu faço agora a pena Mas cê tá ligado Eu chego aqui com a iniciativa Palma aí, parceiro, eu sou já queimado Cê quer me magoar? Demorou, eu já mamando Pra quem quer o do que eu já tô falando Você pega o meu porte de uma escola Com isso que tá acompanhando Cê quer me magoar? Cê quer me magoar? Cê quer me magoar?